Esse número de acidentes de trânsito em Três Lagoas tem gerado alerta. Por conta disso, a Polícia Militar tem intensificado a realização de blitz. Acompanhe a reportagem. Segundo dados da Polícia Militar, em média, Três Lagoas tem registrado mais de 100 acidentes por mês. São mais de 3 acidentes por dia. E tem dias que o número é superior a isso. A quantidade de acidentes tem impactado nos trabalhos das Forças de Segurança Pública. Em especial do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Que muitas vezes não dispõe de estrutura e equipamentos para atender todas as ocorrências que acontecem simultaneamente. Somente neste ano, a Polícia Militar registrou mais de 600 acidentes de trânsito. E diante da quantidade desse número e das infrações, é que a Polícia Militar tem intensificado os trabalhos de fiscalização, bem como a realização de blitz. O comandante do 2º Batalhão tem se preocupado muito com esse índice de acidentes, onde ele tem solicitado que a Polícia Militar esteja mais presente nas vias, onde a gente vai fazer mais fiscalizações e mais abordagem às pessoas, orientando sobre as regras de circulação e, caso necessário, fazer as medidas cabíveis. A gente, como órgão público, não pode deixar de atuar. É orientado, o como deve ser feito, mas se identificado alguma ilegalidade que infira o Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem que atuar. De acordo com o chefe de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Lauro Santana, o número de acidentes registrados na cidade é considerado alto, por esse motivo que a Polícia Militar, em conjunto com a Prefeitura, tem adotado medidas para coibir essas infrações de trânsito. Em breve, Três Lagoas terá nove radares funcionando na cidade. A medida visa coibir o excesso de velocidade em algumas vias. A Polícia Militar tem se preocupado muito, junto com o município. Estamos fazendo campanhas de conscientizações e mais presença nas ruas, com o intuito de intensificar esse combate aos acidentes de trânsito. Mas a cidade ainda está crescendo, cada dia crescendo e tem que se conscientizá-los melhor de que cada um tem que andar seguro na via. Ainda de acordo com o Tenente Santana, a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas é por imprudência, porque um ou outro condutor não respeitou a sinalização de trânsito. Na semana passada, um moto entregador ficou gravemente ferido, ao não respeitar a preferencial e colidir a motocicleta em que conduzia em uma caminhonete. Sim, após todo acidente é realizado uma investigação e 70% está sendo não respeitar as regras e populações. Ou não para no respeito pare, ou não para no sinal vermelho, ou dirigindo sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. Segundo o chefe do Pelotão de Trânsito, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada, em que pese todas as campanhas educativas, o que falta mesmo, segundo ele, é a conscientização por parte de alguns usuários do trânsito. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende-se que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe essa educação. E hoje, por meio de fiscalização, a polícia militar e campanhas de conscientização e educação, estamos tentando levar a educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Em relação às bicicletas elétricas, alvo de questionamentos e muitas reclamações diante da velocidade e das infrações cometidas por quem as conduzem, Tenente Santana explica que apesar de existir uma resolução que prevê fiscalização para esse tipo de veículo, a mesma se encontra temporariamente suspensa. Hoje existe uma resolução do CONTRAN onde tem essa legalidade de poder fiscalizar e coibir algumas situações. Só que ela está suspensa ainda pela resolução do CONTRAN que até 2025. Então até esse momento só cabe educação e orientação para eles. A polícia militar tem feito as apreensões de bicicletas adaptadas com motora a gasolina que são consideradas artesanais. Nesses casos, já podem haver fiscalização e apreensão. Isso, as bicicletas artesanais, que são aquelas bicicletas que acoplam o motor a combustão, já estão sendo fiscalizadas. Porque para poder rodar na via, ela tem que ter autorização do Inmetro e do Detran. Sem essas autorizações, elas são proibidas de rodarem. Em Três Lagos, existe uma lei municipal de 2012 que regulamenta o uso de bicicletas, patinetes, triciclos e skates similares na vias públicas. Entretanto, não abrange as bicicletas elétricas, que são veículos mais novos a partir da criação da lei. A legislação municipal de Três Lagos, ela regulamenta, então é o pioneirismo nisso, é onde ela regulamenta o uso de bicicletas. Nesses casos, as bicicletas elétricas são consideradas ciclomotores, na verdade. Então elas não se enquadram nessa legislação. Não se enquadram nessa legislação.